E no capítulo desta quinta-feira, 22 de junho, na novela Mulheres Apaixonadas, Doris esconde uma caixa debaixo da cama, oculta a chave e simula estar procurando um livro. Ela pede ao avô para pegar algo para ela e coloca tudo de volta no lugar. Lorena reage, mas disfarça ao saber que Expedito foi beijado na festa. Fred fica chateado com a mãe por ter ido à casa de Raquel. Irene estranha a viagem da filha e a compra de um novo biquíni, mas ela mente dizendo que sobrou dinheiro do vestido. Fred se desculpa com Raquel pelo comportamento da mãe e os dois saem para andar de bicicleta. Estela assegura a Helena que está verdadeiramente apaixonada pelo padre Pedro. Alzira aconselha o sobrinho a devolver o presente. Marina leva Diogo para um quarto na clínica apenas para evitar encontrar Luciana. Lorena convence Argemiro a cuidar de sua casa em Petrópolis. Rodrigo passeia de moto com Marcinha. Luciana se perturba ao descobrir que Tereza viu Diogo e Marina rindo alegremente. Todos se preparam para o jantar em comemoração aos 69 anos de casamento de Leopoldo e Flora. Leopoldo percebe que há dinheiro faltando na caixa e pede desculpas a todos, com a voz embargada e os olhos fixos em dores. Flora e Leopoldo choram em seu quarto. Diogo trabalha no hotel e Luciana vai até lá. Fique por dentro das próximas emoções da novela Mulheres Apaixonadas. Inscreva-se aqui em nosso canal Resumo Online da TV. Deixe o seu like aqui no vídeo e ative o sininho das notificações. E ative o sininho das notificações.